Tem duas coisas aqui que são essenciais. A primeira é que não tem política econômica que dê conta de socorrer a economia e de reduzir o período de isolamento se você não fez a lição na questão da saúde, que é um ponto que eu insisti muito ao longo do ano passado. Precisa garantir a segurança das pessoas na saúde, porque senão a eficácia de qualquer política econômica é muito baixa. Você vai lá, socorre a empresa, mas em seguida tem que fazer de novo isolamento porque não comprou vacina. Então, o erro número um, eu diria que o pecado original do governo, e aí não dá para responsabilizar o Ministério da Economia, foi não ter cuidado da saúde. Então, a primeira coisa é essa. E agora estamos correndo atrás do prejuízo, aliás, melhor isso que nada, mas tendo que pagar mais caro com vacinas e tendo que renovar políticas públicas que, em princípio, poderiam não estar sendo necessárias. E aí E aí E aí E aí E aí